Hoje o Brasil vai conhecer o que é PT de verdade Alô Tio Macola no passinho, bebê Ela chega quando pode, ela não via, ela quer aparecer Ela não via, vai que cara não gostoso Hoje já tá, hoje quer com você Vento no sol, coisa meio garçando, hoje chamando pro meio do compost A novinha não tá querendo, hoje ela tá fingindo sacanagem Hoje ele tá me contando pra tu A novinha não tá me interessando, a novinha não desce gostoso Um copo de um break na mão Vento no sol, coisa tá me contando A novinha não chega pra cá, mulher Ai que vontade que dói, ai que vontade que dói Vou te botar o meu piroca, rolê, só tô bem com você Com becas, com becas, com becas, com becas, com becas Com becas, com becas, com becas, com becas, com becas Ai que vontade que dói, ai que vontade que dói Vou te botar o meu piroca, rolê, só tô bem com você Com becas, com becas, com becas, com becas E já tá quase amanhecendo e as mina tudo embrasada Já tá quase amanhecendo e as mina tudo embrasada Aí, sem perdoar ninguém, cachorro É pó nas fia, é pó nas gata É pó nas gata, é pó nas gata, é pó nas gata Vai porra, é pó nas gata, é pó nas gata Escurvo, vou virar frango, nas quatro da madrugada É pau nas gatas, vai porra, é pau nas gatas, é pau nas gatas e pau nas feias, viado Essa se toca na favela, geral já sabe, é mais uma do DG Esse braço vai conhecer o que é PT de verdade Alô, tio, uma cola no passinho, bebê Oi, 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 oi